Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu Rogue pelos pecadores, peço pelo amor de Deus Fala galera aqui do canal, Maria Santa, tudo bem com vocês? Aqui é Dona Santa, Ana, eu, Manoel Pessoal até tá perguntando aí, alguns falando aí Ah, porque você não aparece, sabe o que? Ah, pois é, tem que aparecer É, mas um dia eu apareço É, isso aí No próximo vídeo eu apareço, beleza? Aí sim Então, você que não é inscrito no canal, já chega aí se inscrevendo, botãozinho vermelho Ativa o sino das notificações pra todo vídeo que a gente trazer aqui no canal Você é o primeiro a ser notificado É importante você ir ativar as notificações Por que é importante? Porque você assiste esse vídeo, não ativa as notificações Mesmo inscrito no canal É... Ela tá ali Mesmo você inscrito no canal Os próximos vídeos não vão chegar pra você Então, por isso que é importante notificar Porque se você quiser assistir novamente Aí você vai ter que procurar novamente Pesquisar E aí você ativa no sino, não Todo vídeo que gravar chega no seu celular No seu notebook, no seu computador A notificação e você já assiste Não precisa ter aquela perda de tempo de pesquisar De procurar os benditos, enfim Beleza? Não pulei nenhuma parte do vídeo Ao final do vídeo Antes de terminar, deixe seu like Você que já é inscrito Continue compartilhando aí Deixando sua sugestão Seu like Tá certo? Vamos ver o que é que tem O vídeo de hoje O vídeo de hoje é O Bendito de Irmã Dulce O outro Que eu já fiz um E agora eu já fiz outro Vou cantar hoje É... Que agora é a sumana Dela A sumana de Nossa Senhora Aparecido de Irmã Dulce Que é um no dia 12 E outro no dia 13 Aí como eu não sei bendito nenhum ainda Aí eu fiz isso É... Minha Santa Irmã Dulce É uma mãe que Deus me deu Rogue pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Rogue pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Minha Santa Irmã Dulce Vós venha nos ajudar Que no céu e que na terra E em todo lugar Que no céu e que na terra E em todo lugar Minha Santa Irmã Dulce Vós queira me ajudar Ou no céu ou na terra Ou em todo lugar Ou no céu ou na terra Ou em todo lugar Minha Santa Irmã Dulce É uma mãe que Deus me deu Rogue pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Rogue pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Minha Santa Irmã Dulce Minha Santa Irmã Dulce Minha Santa Irmã Dulce Que dos doentes cuidou No céu recebeu a glória Jesus Cristo Salvador No céu recebeu a glória Jesus Cristo Salvador Minha Santa Irmã Dulce Isõe É uma mãe que Deus me deu É uma mãe que Deus me deu Rogem pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Rogem pelos pecadores Peço pelo amor de Deus Deus nosиса ela cuidou, sem deixar nada faltar, ou no céu ou na terra, ou em todo lugar, ou no céu ou na terra, ou em todo lugar. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos pecadores, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, é uma mãe que Deus me deu, roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. roga pelos nossos jovens, peço pelo amor de Deus. Minha santa irmã Dulce, que ela era santa desde quando ela nasceu, e agora ela é santa lá do céu. Ela era da terra lá do céu. E que minha irmã Dulce, me perdoe que eu não sei, que faltou o pé, que eu não sou defesa direito. Aí a senhora de lá tá vendo e me perdoe. E me ensina mais coisas, viu? Que eu vou cantar mais. Né? E peça e roga mesmo por nós, que nós tá precisando de tudo, de seu apoio. Nós, nossos jovens, nossos filhos, nosso povo, nossa família, nossa comunidade, nossa Amargosa, nossa Bahia e nosso Brasil e nossos doentes e os hospitais e tudo. Tudo tá precisando. Os obrigos, os asilos, a cadeia, tudo tá precisando do apoio de Deus, o Divino Espírito Santo e de Irmã Dulce, que é minha mãe também. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Agora você, que talzinho, inscreve no canal, inscreve na mãozinha, inscreve no sininho, curte e compartilha, que aí é o bendito de Irmã Dulce. que eu mesmo fiz. Vocês entenderam que não saiu bom? Mas vocês fariam de aprender. Tá bom? E uma boa tarde, uma boa semana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ana, fala alguma coisa. Só agradecer mesmo o pessoal que tá aí nos assistindo. que se inscreva mais e mais. Quem já é inscrito, continue assistindo. E quem não ser inscrito, corra e se inscreva. Que o canal é bom e as redes é melhor ainda. Já, muito obrigada. Não se esqueça do próximo vídeo que tem mais por aí. Então, só antes de finalizar, trazer aqui alguns comentários e trazer aqui um comentário que a gente esperava, que foi a Santa Família, né? Que sempre vem comentando nos vídeos, comentando assim como o canal do Patinho, né? que no vídeo anterior a gente pediu pra que a Santa Família, porque não sabia quem era aí, comentou aqui, deixou os comentários, que é Clédson, vizinho nosso aqui, Clédson de Varzedo. E aí, tá vendo? Um abraço, Clédson. Um abraço, Clédson. 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 Um abraço, Clédson. Que Deus abençoe a você e sua família toda. Um grande abraço mesmo. Tchau e obrigado. Que Deus abençoe. E outro abraço e um beijo e um abraço pra toda a família de Clédson. E aí Clédson, né? A Santa Família, aí volta e pergunta aqui. A senhora conheceu ou conhece Irmã Dulce? A senhora chegou a conhecer Irmã Dulce, na verdade. Pode falar alguma coisa sobre? Ele pergunta, a senhora chegou a conhecer? Ou viu pessoas que conheceu? Conheceu pessoas que conheceu? Eu vi pessoas que conheceu e vi ela também, assim. Algumas vezes que eu ia lá em Salvador, leva a gente pra lá no hospital. Assim, mas eu não tenho. Não tinha recordação. Não. Ah, mas chegou a ver ela ainda quando viva? Sim. Aham. Aham. Mas só não tem a recordação, só não tinha a aproximação. É. Mas eu gostava muito quando eu ia lá em Salvador. Mas qualquer pessoa ia ir lá. Só pra ir lá no hospital, ali, lá, passear. É. Aham. Mas... Então tá aí, né? Respondendo aí a Cladison, canal Santa Família, na verdade. E nesse canal mesmo da Reza. Nesse canal. Quando a gente termina a Reza, ela tá falando. Tem um... Ela falando quando ela tá viva. Eu já assisti duas vezes. No qual canal? Ela tá contando tudo do princípio e fim. No qual canal? Quando ela viva. Sim. É porque assim. Por isso que é importante você ativar o sino. Você curtir o vídeo. Porque quando você assiste o vídeo que curte. Aí o próprio YouTube vai sugerir outros vídeos naquele mesmo... É. É, né? É. Tipo, tá assistindo um bendito de... Esse aqui agora que a senhora acabou de... De Irmã Doce. De Irmã... De Irmã Doce. É. Santa Irmã Doce. Então, ao final do vídeo, o YouTube vai trazer outros vídeos relacionados à Irmã Doce. É. Então... Hoje mesmo a gente tava assistindo. Então, agora tudo. Não foi? Então, é importante aí. É a importância de você deixar o like e ativar a notificação também. Beleza? Outro comentário aqui é de Hernando Pereira. Que ele fala... Que lindo, Dona Santa. Deus abençoe a senhora sempre. Amo a senhora. E Ana também. Beijos. Outro. Isso aí. Beijo também. Obrigado, Hernando. 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 Não é de onde. Não colocou aqui não. Mas, Hernando. Vá lá. Já deixa nos comentários aí de onde você é. Hernando. Da onde você... Você ou o senhor se sinta do jeito que eu falar. Aonde você estiver ou o senhor, eu também deixo um abraço e um beijo. E eu deixo outro. Um abraço e outro beijo. E aí outro comentário aqui... Que Deus abençoe. Outro comentário aqui é de Neivaldo Carvalho. Neivaldo Carvalho. É até um nome... Né? É... Não é um nome estranho. Exato. Tem um amigo assim. Né? Que inclusive é padre em... Neivaldo Carvalho. Será? Enfim... Aqui ó. Manda eu aparecer. Ele fala pra eu aparecer também. Para podermos conhecer. Né? Pra conhecer. Me conhecer. Tá aparecendo o Sombra do Retorno. Tá vendo? O que é Sombra do Retorno? É que ele é de primeiro vídeo. Que a gente tava vendo na igreja. Ah... Que a gente tava junto na igreja. Ah... Eita... Chega só com a câmera aqui. Tá vendo? Então Neivaldo Carvalho. Abraço aí. É mesmo. Não vou aparecer hoje no vídeo. Mas no próximo vídeo. Quem sabe. Então você aí... É... Deixa nos comentários aí. Se quiser que eu apareça. Ou assim como... Né? Figurante tá... Né figurante. Por trás. Né? Nos bastidores aqui. Se tá bom. Entendeu? Então... É... Se você quer que eu apareça. Lá na frente das câmeras. Deixa nos comentários. Se não. Aí tá bom. Deixa nos comentários aí também. Beleza? E se quiser que ele apareça. Pra cantar também. Que ele... Ele canta também. Viu. Mas dele é boa. Tem que ter um vídeo. Aquilo que o Pedro canta. Mas só mostra a voz. Né? É. Aquilo que tu ajuda a gente a cantar. Aham. Então foi isso. O vídeo de hoje. Já deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Né? Tá. E foi esse vídeo. Um dia uma criança me parou. É porque eu gosto muito dessa música. De Padre Zezinho. É. 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 Gosto muito dessa música. Aí quem... Quem... Como é o nome do homem? Neivaldo. Aí, Neivaldo. É. 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 Tô lá nos vídeos anteriores que tem Pedro contando também viu. Só que ele só mostra a voz mesmo. Mas dá pra ver a voz dele. Pois é. Então foi isso. O vídeo de hoje. Já... É. É. Não se esqueça de se inscrever. É. Quase não sai. Beleza? Então. Fique aqui com a gente. Já ative as notificações. Pra no próximo vídeo você saber o que a gente vai trazer aqui. Valeu. É isso. Até a próxima.